Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, tipo assim, hoje é dia 24, né, véspera do Natal, então já quero desejar um bom Natal a todos vocês E hoje é claro, né, outro dia do evento natalino, você pode abrir outro presente gratuito na sua conta Comente aí qual presente você abriu hoje Eu abri esse presente dado pelo Peixoto, que é uma tela de carregamento e um ícone de estandarte Nada contra o Peixoto, mas o Rodolfão, né, foi muito mais gente boa, ele deu alguns presentes bem melhores pra mim E falando no Rodolfo, ontem ele foi lançado na loja, é uma skin natalina, que custa 1.200 bucks, como dá pra ver aí na tela Valeu Rodolfão, né, tamo junto demais, merece ter uma skin sendo lançada de fato no jogo E hoje também lançou outro desafio do evento, que é pra você vasculhar um baú em até 60 segundos Após pousar, depois de saltar do ônibus de batalha, ou seja, você sai do ônibus e pega o baú, né, bem de bom desafio E completando ele você consegue esse skate durso polar, que é uma parada bem, bem bacana E é claro, né, hoje também voltou outra arma do cofre por apenas 24 horas E a arma escolhida hoje é a SMG Tática, uma arma que eu acho muito boa E o modo por tempo limitado que voltou por apenas um dia é novamente o modo Arsenal Que eu achei bem interessante, né, se você não sabe, você começa com armas poderosas E a raridade é reduzida à medida que suas eliminações aumentam Aqui é um modo bem bacana pra você experimentar E hoje, rapaziada, você já consegue pegar uma skin gratuita do evento de Natal Que no caso é a skin do Jones e vestido de pinheiro natalino, isso mesmo Olhem só, quando você entrar no chalé, você vai naquele canto direito onde tem o presente do Star Wars Que você consegue clicar na árvore de Natal Quando você clica, basta você abrir ela, tá ligado? E quando você abre, você consegue essa skin de graça Só que um detalhe, até o momento que eu tô gravando o vídeo O pessoal que joga no PC não tá conseguindo pegar essa skin ainda Eu, por exemplo, eu tentei abrir a árvore e fica totalmente bugado O meu PC trava, tá ligado? Congela e eu não consigo pegar a skin Mas é um erro, né? Que possivelmente em breve vai ser corrigido E o pessoal que joga no console já tá conseguindo pegar essa skin gratuita Mas possivelmente quando eu postar o vídeo, esse erro vai ser corrigido Ou seja, se você não sabia, entra agora no jogo, né? Entra aí na cabana, que você consegue pegar a skin do Jones somente abrindo a árvore Uma parada muito fácil e legal mesmo Então isso quer dizer que a última skin que você vai conseguir no evento Vai ser essa skin gratuita da mulher vestida de mamute Então aquele presente maior, tá ligado? Que você só pode abrir como último presente, possivelmente Vai te dar essa skin gratuita Então se você gosta dela, prepare sua ansiedade Ela vai ser lançada e já nos próximos dias também E a skin do Jones, né? Como eu acabei de falar Você já pode estar pegando hoje aí na sua conta gratuitamente E, manos, eu quero falar agora sobre o Sabre de Luz Tem uma galera bem confusa, né? Do porquê o Sabre ainda está no jogo Já que o evento de Star Wars terminou nessa semana E, manos, eu descobri o porquê isso aconteceu Olhem só, foi encontrado dentro dos arquivos Todos os desafios do evento de Natal E um dos desafios ainda não lançados Vai ser para você destruir o boneco de neve Utilizando o Sabre de Luz ou uma picareta Ou seja, o Sabre vai fazer parte de um desafio natalino Por isso, ele ainda não foi removido do jogo Ou seja, o Sabre de Luz só vai sair do jogo Após o término do evento de Natal Que vai ser no dia 6 de janeiro, ok? Então se você gosta do Sabre, aproveite Você vai ter algumas semanas ainda para poder utilizá-lo dentro das partidas, ok? E já que eu falei sobre vazamentos Um detalhe muito interessante foi vazado pelo Leaker Hypex Se você gosta muito do modo competitivo, preste bastante atenção Porque isso é um negócio muito importante mesmo Ele encontrou dentro do site da Epic Games Um arquivo de texto chamado Copa do Mundo do Modo Trios Exatamente Todo mundo sabe que nesse ano teve a Copa do Mundo do modo solo E do modo duplas Então quem sabe a Copa do Mundo do ano que vem Vai ser do modo trios, né? Como foi vazado no site deles pelo Leaker Hypex Claro que isso não é confirmado É apenas um vazamento, mas com certeza um detalhe muito, muito interessante E é provável mesmo que isso vai acontecer Afinal, eles fizeram do modo solo, do modo duplas nesse ano Porque não fazer do modo trios no ano que vem Eu acho que é uma parada bem coerente E se você não sabe, a Copa do Mundo é um evento de Fortnite competitivo Que mais tem dinheiro, né? Como recompensa, como premiação Ou seja, é um evento muito importante Para quem joga competitivo Mas como eu disse, é apenas um vazamento e nada confirmado Se tiver outras informações no futuro, é claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? E manos, olhem só Eu também quero falar nesse vídeo Sobre esse post publicado lá no Reddit Que é uma sugestão Para colocar em todas as skins vendidas na loja Um detalhe escrito a última vez Em que ela apareceu na loja Olhem só, como dá pra ver lá embaixo da imagem Tá escrito o seguinte Última vez visto 11 dias atrás Ou seja, quando você comprar uma skin na loja Em todas as skins aparece um detalhe escrito A última vez que a skin apareceu na loja, tá ligado? Uma informação bem interessante Aí é para ser colocada no game E essa ideia foi muito bem apoiada lá no Reddit E logo depois Ela foi respondida por um membro da Epic Games E ele comentou que ele gostou da ideia Ou seja, se preparem Porque é bem possível que esse detalhe Vai ser colocado no futuro do jogo Um detalhe, né? Como eu disse, escrito na loja Nas skins A última vez que elas apareceram na loja Eu achei uma parada bem legal Afinal, mais uma informação das skins Não tem nada que atrapalhe, tá ligado? Enfim, uma parada bem bacana Que pode ser colocada no futuro do jogo Outra ideia é a comunidade A ser lançado no Fortnite E não dá para esquecer Que amanhã, dia 25 É dia do Natal E no ano passado, nesse dia O mapa inteiro do jogo Ficou totalmente coberto de neve E nesse ano a mesma coisa vai acontecer Já que essa imagem do mapa Já foi encontrada dentro dos arquivos Ou seja, quando você entrar no jogo Amanhã, dia 25 Não se espante Quando você ver o mapa inteiro do jogo Coberto de neve Afinal, vai ser uma comemoração É claro, dia do Natal, tá ligado? Mas é possível que o mapa Vai ficar dessa maneira Somente amanhã mesmo Então se você gosta de neve Aproveite amanhã Já que o mapa Estará totalmente mesmo Aí coberto de neve Como dá para ver Aí na tela E já que eu falei em neve Olhem só É muito possível que hoje à noite Ou amanhã Vai ser lançado Essas duas skins Porque, manos Ontem lançou na loja Uma nova dança, tá ligado? E a Epic Games Colocou esse vídeo Nas redes sociais E acabou vazando, né? Sem querer, vou dizer assim Duas skins natalinas Que não tinham sido vazadas Pelos leakers Ou seja Essas duas skins femininas Possivelmente vão ser lançadas Na loja hoje à noite Ou quem sabe Amanhã no dia 25 A gente não sabe A raridade delas Se vão ser skins em comum Os raras, épicas ou lendárias Tem cara de ser skin em comum Ou rara, tá ligado? No máximo Já que não são skins Com muitos detalhes assim Então se você gostou delas Já prepare-se Seus E-Bucks Possivelmente Elas vão ser lançadas Muito, muito em breve E galera Agora que estamos no Natal Vocês tem que tomar muito cuidado Com o pessoal trolando Aí disfarçando skins Em algumas partes do mapa Por exemplo Lá em Via do Varejo Tem uma loja Com vários itens natalinos Tem árvore de Natal Tem o Quebra-Nozes Muitas coisas de Natal Tá ligado? Então tem muita gente Que gosta de trollar E fica dentro daquela loja Com alguma skin natalina Fingindo ser parte do cenário Mas na verdade Obviamente Está apenas trolando Olhem só Por exemplo Esse vídeo publicado Lá no Reddit Que mostra Que isso funciona muito bem O cara entrou na loja Não desconfiou nem um pouco Do disfarce do adversário E ele acabou morrendo Por conta disso Olhem só Essa cena aí Como deu pra ver Manos O cara disfarçou muito bem Ele ficou parado Com a skin do biscoitão Dentro dessa loja Lá em Via do Varejo E o cara Que publicou o vídeo Comentou que ele pensou Que esse biscoito Era o manequim Fazia parte do cenário Aí no mapa Só que na verdade Óbvio que não era o manequim Era o adversário Ele estava apenas trolando E acabou eliminando ele Logo depois Então tomem cuidado Em algumas partes do mapa A galera pode começar a trollar Principalmente agora Com essa skin do Jones E vestido Com um pinheiro natalino Essa skin Pelo jeito É muito boa Para disfarçar no mapa Principalmente agora Na época do Natal Onde tem vários pinheiros Natalinos no mapa O pessoal com certeza Vai trollar bastante Com essa skin Então tome cuidado Caso você encontre Um pinheiro de Natal Sempre dá aquele tiro Pelo menos Só para garantir E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei aqui É sobre esse vídeo Postado lá no Reddit Pelo usuário Chris Melberger Ele mostra no vídeo Que ele estava jogando Uma partida No modo esquadrão Com seus amigos Quando ele Nocauteou um oponente Tá ligado Então se você é aquele cara Que adora Nocautear o oponente Carregar o cara E jogar Carregando Que é uma parada Bem divertida De fato De fazer Preste atenção Porque você pode ser Vítima do karma Instantâneo Como mostra Nesse vídeo aí Olhem só Que cena engraçada Como deu pra ver Ele tentou ser engraçado Nocauteando o oponente Jogando o cara lá longe Só que não deu nem 2 segundos Ele também foi nocauteado E foi jogado Nesse mesmo local Uma cena Que eu achei bem engraçado Que mostra que de fato O karma instantâneo Acontece direto Nas partidas Não tente humilhar O seu oponente Porque quem sabe Logo depois Você pode ser humilhado Também né Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você ainda não pegou A skin do Jones E gratuita na conta Aí vestido de árvore de Natal Pra você entrar agora No chalé E pegar a skin Abrindo a árvore Como eu mostrei no vídeo Afinal uma skin de graça Com certeza Uma parada bem bacana E também o que você acha De no ano que vem Ter uma copa do mundo Do modo trios Como eu falei no vídeo Apenas vazamento Nada confirmado Mas uma parada bem interessante Quem sabe o anúncio Vai ser feito em breve Pela Epic Games E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pra aquele seu amigo Que gosta muito Do sabre de luz Pra ele ficar sabendo Que o sabre pelo jeito Vai ficar no jogo Até o dia 6 de janeiro Que no caso Até o final do término Do evento de Natal Ok? Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Tchau 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 Tchau